Um dia feliz em que te conheci Maras e céus cruzaram-se O mundo perfeito é o aqui submenso No teu romance E dizes que faz como fica o meu ego Se já estou metido no teu mundo perfeito Do teu romance Do teu romance No, hey baby No, yeah O tu e Penny O tu e Penny O tu e Penny O tu e Penny, mano O tu e Penny O tu e Penny O tu e Penny A cada momento Que não te sinto por perto Eu sinto uma dor Dentro do meu peito E dizes que faz como fica o meu ego Se já estou metido no teu mundo perfeito Do teu romance Do teu romance Yeah, yeah, baby Oh, yeah, yeah Oh tu e Penny Oh tu e Penny Oh tu e Penny Oh tu e Penny Tell me Oh tu e Penny Mua o capene, o tui pene, baby, o tui pene, man Oh, eh, 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 eh Não, 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 não Oh, se faz e eu aqui como fico Se faz e eu aqui como fico Se faz e eu aqui como sinto Se faz e eu, yeah Oh, tui pene, oh, tui pene Oh, tui pene, oh, tui pene Tell me, oh, tui pene Mua o capene, oh, tui pene Se faz e eu aqui como sinto Se faz e eu aqui como fico 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 Se faz e eu aqui como fico